Para os sisters do canal, se liga aí, clique no link abaixo e seguindo todos os passos vocês poderão ganhar fantásticos prêmios de GTA, Fortnite, etc. Vários youtubers vamos estar sorteando. Boa sorte a todos! Oi, rapaziada! Firmiza? Estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top. Galera, vou estar mostrando como colocar o crachá da FIB, não é da IA, é da FIB, em qualquer traje que vocês quiserem. Eu ainda não vi em lugar nenhum, tá? Se vocês tiverem visto aí, se alguém postou, deixe os comentários aí, por isso que eu coloquei novo na Thumb e-mail, falou? Então, vamos lá! A gente precisa estar aqui na sessão pública, né? Para a gente estar fazendo aqui essas preparações e aí a gente passa para este segundo quadro, tá galera? Vou mostrar aonde que fica os cracházinhos aí da FIB, tá? Dá para a gente salvar em qualquer traje e a quantas vezes vocês quiserem. Olha só o Lester aqui, galera! Este aqui, tá? Olha ali, tá ok? A gente vai clicar ali na foto do Lester. Galera, pode acontecer de quando a gente sair aqui fora, a gente não vir com o traje da FIB, que é de terno e como eu saí aqui, se vocês saírem com o traje dessa forma, é porque deu certo. Se não sair, tá? Sair com outro tipo de traje, é só ir para o criador, tá? E voltem para a sessão e comece novamente lá, clicando no Lester, beleza? Para repetir, ok? Então, feito isso, galera, aqui para mim deu de primeira, ok? O que eu vou fazer, galera? Vocês vão pegar aí qualquer veículo, tá? De vocês, MK2, helicóptero, o que vocês quiserem. E aí, galera, é muito simples, cara, é muito top isso aqui. Presta atenção, a gente vai marcar aqui no mapa, a gente vai até uma Arbonation, galera. Exatamente! Desta forma, a gente vai conseguir colocar este crachá da FIB em qualquer traje do seu inventário, ok? Então, vamos nessa aí. Já estou dando um corte, já estou chegando aqui na Arbonation. Olha só, assim que eu chego aqui, me dá a opção de colocar a seta para a direita, ok? O que eu faço agora? Eu seleciono o traje que eu quero colocar o crachá da FIB, ok? Então, olha só, eu vou colocar em cima deste aqui, que é o rubro, tá? Vou colocar em cima deste, porque eu quero um cracházinho em cima desse traje, tá bom? E aí, não precisa salvar, é só selecionar o traje, tá bom? Então, eu ia tirar o paraquedas aqui, mas infelizmente não tem como. Veja ali que o estilo fica bugado. Agora, galera, o que a gente faz? A gente vai até a missão, aonde está marcando o mapa, ali no ponto amarelo, para a gente estar indo na missão, concluir a missão. Qual que é a missão? A missão é a gente eliminar os inimigos aqui e pegar o crachá da FIB para a gente entrar no prédio posteriormente. Então, é o que a gente vai fazer aqui, olha só, eu vou até o agente que está aqui, morto, seta para a direita, tá bom? Ele já vai pegar ali o crachá da FIB para ter acesso ao prédio, tá galera? E olha aí, já ficou no traje, tá bom? No traje que eu quero, ok? Então, o que eu faço agora para salvar, galera? Simples, vamos voltar para a Armonation. Armonation, qualquer Armonation aí, vamos salvar o traje com o crachá da FIB, ok? Vamos nessa aí, vou dar uma super acelerada, tá? O vídeo ficou curto, tá? Eu não tinha visto ainda, tá galera? Se alguém fez aí ou postou, me desculpem, mas eu ainda não tinha visto, ok? Então, estou aqui já na Armonation, tá? Aqui agora, galera, é a mesma coisa, é só chegar aqui, ó, tá? Colocar a seta para a direita e salvar o traje. Olha só, vamos lá, porque agora eu vou salvar o crachá da FIB. Tá aqui, vamos lá, opa, é o de baixo aqui. Este. Salvou, galera, beleza, tá pronto, ok? Agora, vocês querem colocar o crachá da FIB em outro traje? Vocês vão repetir este processo da seguinte forma. Olha só que ainda a missão está em andamento para mim, ok? Então, o que eu vou fazer, galera? Para que eu não perca lá, né, o hack lá do Lester, né? Aquela missão para que eu possa repetir várias vezes, quantas vezes eu quiser, tá ok? Eu simplesmente vou criar uma nova sessão de convite. Então, eu venho aqui, GTA Online, tá? Vou para o criador, melhor, né galera? Criar uma sessão pública, tá? Mas para estar interrompendo o serviço, é só ir no criador e criar uma nova sessão aí, pública, para a gente estar voltando e repetir, para colocar em outros trajes que a gente quiser, ok? Já restaurei no bunker, era para ter restaurado lá no meu fliperama, tá bom galera? E está aí, ó. O crachazinho já está salvo, ok? E vou pedindo a você somente o like, é, para estar fortalecendo, divulgando o nosso canal cada vez mais por este mundão afora, tá? E se inscrevam aí, se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá? E ative o sininho das notificações, para que você não perca nenhum conteúdo deste canal aqui. Ok galera? Então está aí, é, obrigado aí, espero ter ajudado com essa dica aí. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima rapaziada. Valeu demais galera! Tamo junto!